Olá meu povo, boa tarde, como vocês estão, tudo bem? Espero que sim. Então pessoal, hoje vamos falar de uma princesa e seu aniversário. Hoje vamos falar aí da Ana Sofia, como sempre, e a respeito do que aconteceu ontem na cidade de Belém, na casa da genitura da pequena Ana Sofia. Mas antes, vamos começar aqui, agradecendo a Deus por tudo em nossas vidas. E depois eu quero agradecer a cada um de vocês, meu amiguinho, minha amiguinha, que estão conosco desde o início, que estão a menos tempo, pra você que vai chegar agora e deixar a sua inscrição e o seu joinha, eu quero deixar pra cada um de vocês... Aquele abraço e um feliz dia das mães para todas as mamães aí do mundo inteiro, que com muito carinho e dedicação, se tem no mais absoluto cuidado a seus filhos e atenção. Parabéns pra vocês, mamães, e tudo de bom pra vocês. Então pessoal, falando a respeito aí da pequena Ana Sofia, que nós sabemos que está aí há 10 meses, que desapareceu e até agora não foi encontrado o seu RPO dela e nem ela sem vida. E também a respeito aí da informação que eu dei no vídeo aí passado e da nossa live ontem ao vivo pra vocês que nós trouxemos. Pessoal, há uns 15 dias antes da comemoração, eu fui comunicada de que haveria uma festa de aniversário pra pequena Ana Sofia. E eu aqui me questionei e questionei todos vocês. Como assim? Isto é terrível? Uma festa com comemoração? Comemorar o quê? E aí eu passei pra vocês e ontem eu fui lá, né? É averiguar realmente o que estava acontecendo. Gente, eu quero dizer pra vocês, sem medo de errar, tá? Não sei, não importa qual foi o objetivo. Ao meu ver, foi unicamente de homenagear. Depois que eu vi, não foi uma festa, quero dizer aqui pra vocês. Não tinha uma festa lá. Tudo que tinha lá era um pastor com as crianças, né? Que cantavam no coro da igreja do pastor Antônio de Lagoa de Matias, onde a pequena Ana Sofia fazia parte. E o pastor Antônio foi convidado aí por a mãe da Ana Sofia, a dona Socorro, pra fazer uma homenagem na passagem do aniversário da Ana Sofia. E ao final desta homenagem, a dona Socorro serviu lanches. Então, pessoal, do contrário do que me disseram e do que eu fui achando que era, foi uma homenagem linda demais. Foi muito linda a homenagem. De início tinha pouquinhas pessoas, tá? Mas depois, meu povo, no final, tudo ficou cheio de gente, aquelas cadeiras. E foi necessário um dos pastores ir atrás de mais algumas cadeiras. Para acomodar as pessoas que lá estavam envolvidas na fé por Ana Sofia. E foi um momento tão bonito, porque tinha muita gente de fé ali. E o clima era um clima leve. Um clima, muito embora que tenha sido um clima de saudade, mas um clima de paz, de tranquilidade, que chegava a envolver todos que ali estavam. O vento soprava leve, leve, como se batesse leve palmas para a princesa Ana Sofia, que essa semana, dia 10, completou aí seus nove aninhos de vida. E foi um momento muito bonito, tá? Quero parabenizar aqui a família pela atitude de homenagear a Ana Sofia, com um culto maravilhoso, lindo de orações, com as crianças aí louvando a Deus, com passagens bonitas do Evangelho. E eu estava lá cobrindo tudo para vocês. E precisava também ver. Fiquei muito emocionada, porque foi um momento muito, muito, muito bonito. E após o culto, a família, os filhos e as filhas de Dona Socorro, serviam lanches para aquelas pessoas. Lanches que é mais do que normal. Após algumas novenas, em quem é católico, culto em quem é evangélico, as pessoas que receberam as visitas para louvar ou rezar para nosso Senhor, oferecer aí lanches. E foi o momento onde eles estavam ali unidos, né? As filhas e os filhos entregando os lanches. Logo após um momento aí tão bonito, um momento maravilhoso. Então, muitas vezes, nós... Tudo o que pensamos, nunca é realmente como pensamos. Eu fiquei aí, quando eu soube, indignada, porque eu achei que não havia necessidade para festejar o aniversário da pequena. Mas, ao chegar e adentrar naquele ambiente onde o culto, onde pairava a paz, louvor às crianças e todos que ali estavam, eu pude perceber que era um culto em homenagem à pequena Ana Sofia. Eu fiquei, assim, emocionada, né? Triste, porque, infelizmente, tudo ali nos lembrava a pequena Ana Sofia e feliz por ela ter sido lembrada de uma forma tão bonita com tantas crianças aí cantando, louvando ao Senhor. Quando, em uma aí do final de um louvor que Ana Sofia gostava, as crianças soltaram os balões brancos e disseram a seguinte frase Sofia, onde você estiver, nós te amamos. Foi muito lindo. E a gente só tem que agradecer a Deus por tudo mesmo, porque um dia tudo será esclarecido, porque aos olhos de Deus nada fica oculto. Mas quero aqui dizer pra vocês que foi um culto, foi uma noite, foi uma homenagem, foi tudo de mais bonito, de fé, de oração, onde eu pude participar uma hora e cinquenta e sete minutos transmitindo ao vivo e me emocionando de tão bonito que foi aquele momento lá. Então, quero dizer, foi uma das coisas melhores que já foi feito pela família em prol da pequena Ana Sofia. Foi muito, 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 muito bonito. Então, quero aqui deixar um forte abraço pra cada um de vocês e dizer foi linda a homenagem. Quero aqui me despedir de vocês e até uma próxima oportunidade.